e três dois um conversa o x1 Gabriel verso Jonathan Eita já jogou um gelo Gabriel tá escondendo tem que ficar na estrada não pode pegar com velho não Gabriel volta para estrada Gabriel volta para estrada Gabriel e aí galera que gosta de fazer a beleza para quem não é o Big Brother Big Brother é isso já estamos aqui tropa nossa reta final do nosso Big Brother Free né estamos aqui com o Lucas a Isadora e o Jonathan no paredão né o John hoje vai sair duas pessoas vai sair duas pessoas e estamos próximo aí de finalizar o nosso game quem será que vai ganhar os 20 mil diamantes troca uma premiação insana patrocinada aí por o nosso rei dos cões né agradecer aí por ele ter sido desse patrocínio para nós e agora vamos aqui que eu vou dar o veredito quem é que fica um paredão triplo só vai voltar um no paredão e vamos para a nossa reta final vem comigo bebê e é isso tropa já estamos com eles aqui ó os nossos três emparedados estamos aqui com a Isa estamos também com o Lucas estamos com o John eles que já estão com suas mochilinhas aí ó já estão com suas mochilinhas aí preparado para ir embora e hoje só vai voltar um tropa só vai voltar infelizmente reta final do jogo e temos esse paredão triplo que sai dois e só volta um né o jogo começou aí é com muitas disputas com muitas expectativas teve gente que jogou muito forte teve gente que jogou fraco mas conseguiu chegar até a final é o público também gostou muito da participação de alguns não gostou muito da participação de outros né teve gente aí que faltou tem gente que foi farpado e o público já decidiu né já eu estou aqui estou aqui com os nomes quem saiu hoje é o nosso Big Brother fez vale troca é a Isadora e o Lucas que foi eliminado aqui vou chamar primeiro aqui o Lucas Lucas na semente chega para cá e já tô aqui com o Lucas forte participante aí do BBFF ele que sobreviveu também alguns paredões e tudo mais Lucas como foi sua experiência em participar do BBFF é foi uma experiência muito boa muito foi muito difícil a participação porque tinha muita gente contra mim estava na sala já mas foi bom teve aprendizado de muita coisa aí o que é que você tem a dizer aí para galera que votou a seu favor porque eu vi que teve muito fã clube a seu favor aí teve desconto em salão de cabelo teve tudo aí para você ficar não foi dessa vez que você tem a dizer para essa galera aí não queria agradecer primeiramente a produção por essa oportunidade e depois as pessoas que votaram em mim para me ficar deram bastante sair de um faredão e já vim para esse né mas vi que tava muito difícil para continuar e é isso então então agora você já sabe qual é o ritual né Lucas então você conta com o pau conta comigo vai 3, 2, 2, tchau faltou contar e agora vem para cá mais uma eliminada de hoje Isadora Nível vem para cá Isadora 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 que já também já pegou líder aqui no já pegou líder no Big Brother Free Fire duas vezes por sinal mas agora veio para o paredão e na primeira vez que foi para o paredão foi eliminada o que é que você tem a dizer aí Isadora sobre sua participação no BBFF sua experiência foi muito top né que consegui é conquistar liderança duas vezes para mim foi muito bom como eu me senti uma pessoa fraca na casa e consegui mudar também uma vez e vim para o paredão apenas essa vez porque eu tive muita sorte durante o jogo porém eu não tenho uma torcida tão grande aqui fora como o restante dos membros que ficaram então acho que levar minha eliminação hoje mas conseguir ficar até hoje e tô muito feliz então deixe seu recado aí para a galera que torceu a seu favor para a galera que fez você ficar até agora no BBFF muito obrigada gente por ter me torcido por mim quem torceu porque eu sei que não foram muitos mas me agradeço muito por quem é ficou contra mim também porque isso serve como é uma crítica coisa construtiva né nós estamos juntos e muito obrigada então é isso agora e você já sabe né qual é o ritual aqui é hora de voltar para o lobby Isadora e é isso volta para o estúdio agora com meu nome é David e é isso tropa voltamos aqui para a nossa casa né como já acontece várias desavenças e várias pessoas brigam e choram e rir mas jogo que segue 20 mil diamante valendo na conta aí estamos aqui com o nosso top 4 tropa nosso top 4 e vamos para uma provinha tropa vamos para uma provinha né uma provinha 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 quem vai para provinha eu vou pedir para que vocês não se alvoroce conversa com a pessoa primeiro porque a outra vez que aconteceu o pessoal só diz vem pai não é assim não se alvoroce conversem com a pessoa pergunta se a pessoa quer entendeu e eu quero ver vocês dialogando primeiro então eu quero que vocês formem duplas foi alguém por gentileza quer ver meu dúvidinho é acho que ele quer ele tá perto de mim aqui nada fala do Henrique não quer ou não não quiser também o Henrique quer ir com ela quer ir com ela e ela também tem que dar outra nossa ele tá com o caldo desligado foi pronto vai vocês dois e eles dois né John e Gabriel Bruno Henrique e Rayane é isso pronto pronto já que já está formado agora eu vou explicar o que vai acontecer né tropa nada mais nada menos que agora vai acontecer x1 entre as duplas aí mas não é dois contra dois é um versus um e o o que que acontece os dois que perderem vão estar automaticamente no paredão então vai Jonathan contra Gabriel e vai Bruno Henrique versus Rayane primeiro é Jonathan e Gabriel Gabriel vem Bruno Henrique e Rayane aqui ó para dentro da casa pronto Jonathan e Gabriel é isso quando eu dizer já vocês vão ter que lootear e quando a safe bater lá no pontinho branco vocês vão ter que parar de lootear e três dois dois e meio dois e quarenta e cinco foi eita eita começou os meninos começaram insano vamos ver aqui o que é que eles vão vão achar né John correu ali para dentro da casa o pai da doze já tá com o quê ixi o pai da doze já achou em xm8 uma uma ump achou foi tudo ali o menino tá sagaz tá sagaz o menino já já vai voltar já já tem que voltar mas dá tempo de lootear ainda dá tempo ainda o John o John achou o que o John não achou foi nada o John o John achou nada até agora e três dois um conversa o x1 Gabriel verso Jonathan eita o Jonathan já jogou um gelo Gabriel tá escondendo tem que ficar na estrada não pode ir para pegar a couve ali não Gabriel volta para a estrada Gabriel volta para a estrada Gabriel aí o Jonathan já jogou outro gelo Jonathan insanamente insano Gabriel tá só esquivando volta Gabriel eita Gabriel tá ali já pegou a couve ali tava dentro da casa eita lembrando que quem perder tá automaticamente no paredão hein quem perder tá no paredão cadê aqui ó o Jonathan o Jonathan já avistou Gabriel cadê o pai da doze o pai da doze que só se esconde ele tá pegando a couve ali o Jonathan o Jonathan já jogou o gelo eita eita pai da doze botou a mina eita pai da doze foi esperto viu pai da doze ali que pegou a couve ali tá indo pra tá indo pra todo canto tá botando a mina até onde não deve não vale entrar dentro das casas viu eita eita pai da doze ali que já rajou muito o Jon o Jon que tá muito meado eita pai da doze já mandou um capa eita o Jon que tá muito lascado é isso eita pai da doze que deu um pulo ali de 1500 capa mas pai da doze ficou muito meado é isso o Jon está automaticamente no paredão já estamos agora aqui com Kayane e com ele Bruno Henrique que não foi para nenhum paredão Raiano que já vem nenhum paredão vamos esperar aqui o gás agora e eu vou dar três dois um let's go e eles vão ter que lutear aí antes da safe bater tropa a safe bater já tem que tá aqui de novo em três dois um let's go vão o Bruno entrou dentro da casa agora o Bruno que tá ali luteando ainda não achou nada de proveito ainda ali que já tá arrumado até o rodente buscou foi somente tudo Bruno Henrique vamos ver o Bruno Henrique eita Bruno Henrique Bruno Henrique Bruno Henrique não achou nada Bruno Henrique tá em desvantagem até agora e o gás tá vendo lembrando tropa que quem perder o x1 já está automaticamente no paredão hein paredão paredão e começa em três dois um começa o x1 eita Bruno Henrique já vai pegando cover lá do outro lado já jogaram gelo ali em cima eu não sei porquê Bruno Henrique já rajou muito o que que tá acontecendo meu Deus o que que tá acontecendo lembrando tropa que se o gás bater aí o x1 vai ter dentro do gás eita Ryan já lançou 300 mil peito Bruno Henrique tá acertando em um tiro mais 577 mil peito ali Bruno Henrique Bruno Henrique vai só se esquivando ela que vem no pulo da garça cegonha eita ela deu um pulo Bruno Henrique ela te pegou lá de cima foi um capo voador é isso tropa já temos o nosso segundo emparedado que não que talvez saia e não dispute a final Rayane ganhou aí vamos voltar agora para a casa vamos voltar para a casa para a nossa casinha sentar no nosso sofá e falar como vai ser aí como vai acontecer o nosso paredão e é isso tropa já estamos aqui com os nossos dois emparedados aí ó já temos os nossos dois finalistas aí o Gabriel e a Rayane e agora a gente vai ter o último paredão do jogo aí ó o último paredão para decidir quem vai para a final entre Bruno Henrique e o John então tropa a partir de agora eu vou deixar aqui a palavra com os dois né eles vão ter o tempo para explicar porque deve continuar a gente vai seguir na programação normal vocês vão voltar primeiro link na descrição você já sabe aí os dois aí já estão emparedados então o Bruno Henrique a partir de agora você tem 20 segundos aí para defender sua permanência na casa e disputar a final com o Gabriel e a Rayane rapaz eu pretendo ficar demais por só entrar aqui já tô muito feliz e falando do coração quero ficar muito pretendo ajudar muitas pessoas porque é muito diamante né e vamos estar aqui quer chegar até o final pois eu dar o melhor de mim vou contar com toda a força da minha galera para estar ajudando essa grande votação eita papai é isso agora vamos aqui com o John John que voltou de um paredão e vai para outro eita a vida é feita de paredões e paredões então John a partir de agora você tem 20 segundos aí para defender sua permanência na casa e disputar a final aí com o Gabriel e a Rayane começando agora eu vou pedir a ajuda aí da galera aí para ficar na casa chegar na final e ser campeão e esse foi o vídeo de hoje tropa valeu e falou tropa eu tenho uma informação aí para vocês idiota que tô nem esperou nem nada mas eu tenho para falar aqui para vocês que esse era o nosso paredão falso todos vocês estão na final então começando de Gabrielzinho né eu quero que ele defenda aí porque ele deve ganhar esses 20 mil diamantes eu queria na verdade é porque eu quero né porque eu quero ganhar esses diamantes porque eu necessito e vai ser muito bom para que eu não posso mais pedir presentes e Rayane você nossa finalista também tô ouvindo defenda aí porque você ganha que merece ganhar esses 20 mil diamantes porque quem não quer ter 20 mil diamantes na conta né então peço que a galera me ajude aí votando e tal e é isso para ajudar também as pessoas as pessoas da minha line os amigos e é isso e gastar também né Bruno Henrique você aí é isso e eu quero ganhar muito para eu já tô roubando também tá aí né então precisando também que é muito diamante cara e vamos que vamos lá e você John e você John porque merece ganhar os 20 mil diamantes defenda aí é que todo mundo quer né vem cá de cima de uma conta ajudar as pessoas da presença e tal vocês estão vendo aí na tela né os nossos finalistas o voto agora tropa não é para eliminar vocês vão votar em quem vocês querem que vença o BBBFF então tá aí ó primeiro link na descrição a foto eles estão aparecendo aí você não vai votar para eliminar tropa você vai votar para ganhar então você clica em quem você quer que ganhe dessa vez beleza então tropa nos vemos aqui na próxima quinta-feira para anunciar aí o nosso grande campeão do Big Brother Free Fire tamo junto agora esse bom vídeo de hoje agora tropa agora sem mais tralagem valeu e falou